Música Ei, você agora para e me escute Viu te dar motivos pra seguir em frente e lute Um frio que toca a alma, é tempo pra pensar Um vento à noite clara, inspiração pra eu falar E te mostrar que nessa vida, tudo é passageiro Principal felicidade, não se compra com dinheiro É hora de mudar, faço minha opção É hora pra mostrar, criar revolução Um legado a seguir e se tornar um cara foda Ainda é tempo pra mudar, porra caro, o mundo roda Saia desse quarto, saia e curta a vida Não seja um cara triste, te mostro a saída Lembra daquela mina que te ignorou Lembra daquele cara sem motivos te zoou Lembra daquela fala, cara sem engordor Lembra daquele merda que pra baixo te deixou Levanta agora e erga sua cabeça Tome, postura, exerça com frieza Tá na academia e decide o que vai mudar Seu futuro é uma nova história, escrevendo pra contar Um passado pra esquecer, caiu na depressão Um caminho pra viver, passou inspiração Um tempo se passou, dois anos foi embora Ninguém o reconhece, mas ninguém o ignora Lembra daquele cara que você ignorou Cresceu, revoltou, e agora o que virou? Estética perfeita de pura dedicação Caminhando na caçada, tá chamando atenção Caminhando na caçada, tá chamando atenção Viva cada instante, viva cada momento A vida é muito curta, desperdiçando com lamentos Saia e curta a vida, palavras de um mestre Ninguém que te rejeita, siga e faça o teste Imagina só se hoje, fosse seu último dia No final cada minuto, o quanto que valia Lamentar cada segundo, o tempo que perdia Vou viver intensamente, minha ficha já caia Na semana é só trabalho, pra se se sustentar Feriado é curtir, ninguém te segurar Mulheres, status, um presente diferente Esquecer do passado Se é que me entende, cada um dentro de si Tem um pouco disso, irmão Viva a vida pra sorrir e esqueça a solidão Amizade de verdade pra curtir e pra lembrar Uma mina, firmeza pra zoar ou namorar Sei lá, cada um tem sua própria opção O importante é alegria, é viver pra si, irmão Nunca se esquecer da família e também De quem te faz feliz, de quem te faz tão bem Muitos vão criticar, vários vão odiar Mas por que que eu vou parar, vários caras me apoiar Uma letra diferente, pra você que me ouviu Pra você que me entende, leva a vida por um fio Uma estrela tá brilhando, brilhando lá no céu Iluminando cada frase, escrita no papel Calma, escute aí, pois essa aqui foi eu que fiz Vivido cada segundo, eu curto a vida tipo ziz Vivido cada frase, escrita no papel 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 Vivido cada frase, escrita no papel